E isso também mano Pudido Caralho vai, o jogo fechou O jogo fechou do nada mano, vai da live Esparta a live aqui Do nada Caralho Ah, se você for comigo Eu vou Eu acho um servidorzinho aí Vira bandidinho de rua e já era Passa Amigo esse todo mundo Ah, tem uns amigos meus Só que lá é sério pra caralho Precisa tudo da polícia, vamos entrar pra Trabalho pra eles Um é do exército E um é da PM Falar com eles Depois pra mim passar o nome certinho E nós entra lá na regaça Aí começa com um bunidinho de rua Até chegar nos traficantes Março A Nino é tipo assim É jogo do povão Tá ligado É Mas Desgon é foda Porra Desgon é desgon Fala do bunidinho de rua Desgon é Desgon é desgon Desgon é desgon Desgon é Zumbi daiada Tem rede abaixada ainda, não? Só instalar o Pai Vian, então. Pô, caramba, passei da entrada. Estava os caras aqui. Qual que é o nome da City? Passar a manha pra passar na White List, tá ligado? Eles me passam a manha, já era. Tem, mas eles ajudam a nós, cara. O cara já tá jogando lá faz tempo. Eles até donatou já, mano. Você acha que o demonstrador lá não vai ajudar a nós? Caralho! E a moto? Pinta o que cor? Ela tá da cor do Adam Tucker. Vai lá ver lá uma cor bonitão. A moto tá vermelhando ainda. Sabe por que a moto é vermelha? Ela não precisa limpar o sangue dela. Que nem a roupa do Deadpool. Tipo... Uh! Vou bater. 100%. 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Espera ai Tem uma imagem fodona Tem que pegar fogo e foda-se No Ultra i4k é era Papo, você morre Você não está respondendo no rádio? Não tem nem suporte para 4k Sei lá, eu estava... Não, está tudo bem, está tudo bem Só... Tentando relaxar, entende? Você está com febre Minha cabeça está latejando Você está com febre Não, não, não Eu só estou cansado Tá Fica aqui Descansa Vou pensar em alguma coisa Não preciso de uma merda De uma babá Eu estou bem Merda Anda, anda, anda Pensa E você está acostumado com o jogo Safe, né? E vai fazer um jogo Diferente Diferente Isso aqui, ó Ixi, morre Já Eu vou te mostrar o que estamos Lavanda Lavanda? Eu gastei uma boa grana no meu diploma Então eu vou falar em latim Mas pode ser Tá bom, aproveite o seu investimento Manda ver Ok, então me dê sua cabeça Ok Beleza, você vai colocar uma mão ao redor da flor Beleza E colocar a outra mão no caule Ok Assim mesmo E então puxar com jeito devagar Eu já arranquei a erva antes Dá licença Isso aqui não é mato Precisa ter cuidado Mas é pra fazer pressão Isso sim Mas não muda Ok, pronto Vai É isso aí Foi perfeito E o cheiro não é muito bom Ok, segura essa aí e eu vou colher mais Então, por que lavanda? Bom, o pessoal do laboratório tá animado Eles acham que existe uma subespécie Que tem monoterpenoides mutados Que produzem um linalol modificado Que... Maneiro Tô colhendo umas plantinhas aqui na live Foi mal Um produto químico Que podemos usar pra sintetizar um novo médio Pra pacientes... Ela tá de... Ela fica agachada na pergunta Vamos procurar umas ervas ali Já achei que eu queria A plantação fica a uns 3km subindo a estrada Ah, que maravilha O buzzer vai acabar preso e vai te levar Seria uma cunheira, né? Pronto Então, o que mais fazem? Tipo armas químicas, destruição em massa, essas paradas? Não Que tom em massa Bom, pelo menos eu não Só eu descobri como é que o buzzer morre Não tem um contrato Nenhum luz da minha vida Não tem nenhum luz da minha vida É causada pra fins militares Que cara recebeu spoiler Não, eu não vou falar É... Só porque ele morre por uma horda de zumbi que ataca em ouro Masu... Cusão de merda Deixa eu montar o final então Que coisa é foda, né, velho? É Tá amolecendo o coração de rilo dele Porém ele tem coração, a mulher não tem? Ok, tô zoando aí Não, a tiazinha lá não tem coração não Aquela menina, aquela mulher, ela é... Ela é fatality Todo politicamente correto Não E nenhuma pessoa não branca desde que cheguei nesse estranho paraíso rural Pois é, na real o Jack encomendou uns caras de sacramento só pra sacanear nossos rivais skin Mano, eu não andei nada Meu bagulho tá com 80% Caralho, skinheads, mano O que que a gente falou? Ele falou que precisa desligar o motor na descida Então, a gente fezemos Isso, continua A última Ótimo, traz pra mim Eu quis levar pra você Eu? Pra você Uau, nossa, o Cavaleirismo ainda não morreu em Farwell Bom, se morreu não foi minha culpa Opa, opa, opa Coitadinhos Ei, era essa que a gente ia fumar mais tarde Não, mas era essa que a gente ia beber Eu faço um chá de herpas com ela Aposto Ei, então tá Se você for lá em casa, aí eu faço pra você Desde que eu ganhe uma carona Beleza, fechou Você vai se converter E podemos comprar umas cervejas pra mim no caminho Tá bem Bora o relacionamento dos dois Já peguei, ranquei, ervas antes Eu já ranquei, ervas antes Eu não tirei, peguei Sério, eu tô igual Alan Luzoka Saiu palavras na minha cabeça do nada Aleatoriamente Não sei se falou que dá, ué Tô confiando na tua palavra Ah, silenciador sabia já Mas a milita deveria ter como Tunar ela, tá ligado Para durar mais Porra A minha, cada batida que eu dou É 5% a menos Talvez deve ter algum ponto de talento Que eu não vi Que talvez usa mais com precisão E gasta menos, tá ligado Sabe uma coisa que eu te recomendo fazer? Atrair uma horda de zumbi pros acampamentos Mas é mó guerra Ah, foi mal Tô viajando Você disse alguma coisa aí? É, uma coisa que a Sarah me mostrou Uns anos atrás Você disse? É, enfim Tem uma planta que cresce por aqui Se chama Lavanda Ela cresce na sombra Perto dos rios Das marchas dos lá Tomei que é um negocinho aqui Rapidinho Proclar uns 20K Aqui Tá aqui Legenda Adriana Zanotto Beleza Caralho Jogar quando estou jogando sozinho dá pra jogar no alto Mas quando estou fazendo live não dá pra jogar no alto não Muito alto só Eita porra quantos zumbi Meu Deus Hordas Tem hordas aqui eu não vi Puta que pariu Serena Eu nem sei se dá pra encarar aqui tudo Deixa eu pensar como é que eu matava tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ok Ok Tem munição pra encarar tudo aquilo Caralho 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 Insane Caralho 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 Tem nem como mano, eu acho que a horda é muito difícil enfrentar Você tem, mas não precisa de uma metranca, tá ligado? Umas 200 munições, acho que dá pra matar Não, primeiro você tem que fazer uma estratégia, né? Chegar por chegar lá e mandar o foda-se, você se fode Botar uma CMT, uma granadinha, pum, pá C4 Uma coisa que eu recomendo Eu não sei se você já descobriu, mas tem uma base da Nero Que tem um monte de zumbis, eles ficam em cima de um trem Trilo, tá ligado? É, eu tô aqui, por essa área aí Ah, você então, o que você faz? Pra dar certo aí pra você conseguir entrar dentro Ou você entra dentro lá, antes de eles subirem no trilho Que aí você consegue, tranquilo Ou, o que você também pode fazer? Você vê se é um daqueles Negócio do Cy-Boy, tá ligado? É, ligado Tem um que fica lá fora Lá longeão, você vê que ele lá Aí na hora que você entrar dentro da Nero Eles vão te ver Mas na hora que você entrar dentro da Nero É ativar lá o reatorzinho da fase do barulho Então eles vão tudo pra lá Aí você escuta e diga umas granadas Aí você fugiu aí Entendi Manda sua live aí Música É, tem um TV lá mano MZ Mandar uma é facinha agora Música Ah, eu já fiz a missão aqui Ela só pegou umas plantinhas Música É que ele tem como se abastecer à moita Música Tá na live aí Música 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 Se parar lá ele abastece pelo local Uma vez no verão, a Sarah me levou até Bear Creek Vamos colher lavanda e é... Ela me ensinou... Ela me ensinou a fazer um creme pra queimaduras Eu saí hoje, ok? Eu dei uma olhada na montanha, limpi armadilhas Meu braço tá quase novo em folha Beleza, ok? Só vou deixar isso aqui e... Ei, ei! Só preciso de uns dias, ok? Só vamos pro norte, como disse, e saímos desse buraco Claro Isso Ele tá meio frutão, né, velho? O que será? Já chegou a conhecer o Brian, né? Ele já falou com o Brian Já falei com o Brian É eu ou coisa? Não, não é ele que tá frutão, é o carinha lá Para de contar, filha da... Maldito Cal, 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 tá brincando? Eu sei o que esses filhos da puta fazem com refeios, não vou esperar Quem dá trabalho? A Lisa Peguei Quem dá trabalho? Ah, some, grilas, não podemos, não quer trabalhar Parece você, Sky Coelho Coelho Ou será que não? Como é que está meu armamento aqui? Nem vi que está Ah, tem 10 já, beleza Ai, caralho Tinha uma corda aqui, viado Ai, que cês da puta Ah não, vou comer a bunda dos 6 agora Nossa, mano, moral Homem ferido, é só o homem ficar ferido não, filha Você também, filha Homem ferido Me derruba, acho que eu quero sair na moral Quebra não, velho Arruma aí Melhor arma do jogo Ah, velho, fudeu com a minha moto, mas é só Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho 29% só, cara Malditos Vamos Deixa pra esses carros ter sucata, senão fodeu, velho A polícia tem, olha que delícia os dois tem Que bom Cara, mano, destruindo a moto Oi? Você deixa sua moto parada Nada como seu cara Brigando com os saqueadores Tem certeza de um deles lá Tirar na sua moto e destruir ela Ó Tirou sua moto Deixou em 0% Filha da puta O que me derrubou aqui, estragou o motor da minha moto Mas de novo, cara O cara não para, mano Filha da puta, agora é uma de novo Aí é foda Não É foda Ah, deixa eu ver Ah, é isso aí Deu 7 sucata para arrumar uma mulher na moto Haine Poxa chivo Poxa chivo Não precisa, né Mano, já que já deu Poxa chivo 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 Vamos lá. Vamos lá. Esses malditos que roubou a Lisa de mim. Agora eles vão tomar tiro. Caralho é bruto, né velho? O que é isso? É da Lisa? Não tem cara de ser de um bosta, é de um reaper. Caralho. 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 Não tem cara. Caralho. Para cá, eles arrastaram ela aqui para dentro Caralho Curão Caraca 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 Ela tem que estar por aqui em algum lugar. Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Lisa deve estar lá em cima. A Lisa... Ok. Olha no cá. Vamos lá. 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 Ele foge de sua sobra. Ei André, vai pedir a pizza quinta? Quinta? Vai pagar pizza? Nada. Você não falou que ia pedir? Eu não sei nada não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depende. Foi um teste aqui. Red Dead. O que você fez? Deu um tiro no corpo morto aqui. Mas não aconteceu nada com ele. O Red Dead vai abrindo o buraco até estourar a cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Aqui! Liza? Tudo bem, Liza? Tudo bem, Liza? Meu Deus, o que fizeram com você? Liza? Liza? Ei. Docinho? Ei. 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 Quietinha. Quietinha. Liza, sou eu. Deacon. Lembra? Deacon. Ok. Deacon. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Vem cá. Tudo bem? Cacete. Caralho. Arregaçaram a menina, velho. Eu sou quando fico centro de visitas. Beleza. Minha moto tá lá. Eu preciso que corra até lá o mais rápido. É sem parar. Pancaram ali, Liza. Sem parar por nada. Um pouco. Sim. Vai. Tem um jogo sobre o seu, não? Ainda não. Tava fazendo missão secundária. Pancaram ela, velho. Tudo cortada. Agora eu ia cantar com... Sangue no olho, fi. Oi? Só se você trocou a AK-47, que tá usando o Geek. Tô. Tô. Ah, foi o Geek. Ah, foi o Geek. Pera de chá. Você tá usando uma besta. Você tá usando uma besta. Você tá usando uma besta. Tem um munição infinito. Tem um munição infinito da besta? É, você pega uma habilidade que você acha matinha aí. Você consegue fazer o arco infinito. Você quer fazer arco, quando você quiser. Mas eu acho que... Tá legal. Tô perdido aqui. Vim dar o caminho, fi. É essa mira que você tá usando que eu tô na live, hein? É. Ela é roubada, né? Roubadíssima, velho. Até agora eu não achei um que dar mais dano. É a picareta. A picareta é boa. Caralho, velho, caralho. Nossa senhora. Não, tem uma bala só. Ué? Ela morreu? Como é que tá rodando a live aí? Tá de boa? Ah, os caras estão sabotando a minha moto, cara. Não vai ficar bom isso. Vai pro centro de visitantes. Pensa... Se foca é uma bosta, na moral. Ah, estragou o sinal, né, bebê? É. Ela não gosta da senhora Tucker, não, velho. Ela não gosta da senhora Tucker. Machão, não. Não. É. Não. Brick. Brick, responda. Vocês ainda usam esse canal? Acampamento do Lago Lost, responda. Dico? Nossa, quanto tempo. O que você quer? É só... Me encontra, ok? Aqui, na rodovia Cascade, no cruzamento com a antiga estrada Belneb. Eu tô indo pra lá agora. Sabe o que o Iron Mike disse a noite que você e o Buzer foram embora? Ah... Ah, é. Foi isso. Escuta, é... Foi por isso que eu chamei você e não esquizo. O Iron Mike não precisa ficar sabendo. Eu tô com uma criança aqui. Quê? Quer dizer... É uma sobrevivente. Ela passou o bolo... É uma criança. É. Quando você tá com uma sobrevivente, E vai levar ela pro Lago Lost? Não. Você vai levar ela pro Lago Lost. E eu vou levar ela pra você. Ricky, tá aí? Sim, sim. Ok. Eu tô a caminho. Lago Lost desligando. Ricky? Ah... Tá bom. Ok. Nada. Caralho. Esse drift que eu fiz agora foi foda. Você... Você vai gostar de lá, menina. Como eu disse, o Iron Mike, ele é... Ele é legal. Ele é... Gosta de gritar bastante. Olha... Não deixe ele te irritar, entendeu? Ah... Enfim. Tem um cara, o esquizo. Se ele te incomodar. Qualquer coisa. Bom, é só contar pra Ricky. Ou... Pra Ed. Ela é a médica do acampamento. Conta pra ela. E... A Ed é... Ela é boa. Ela tem remédios. Sabe? Pra limpar esses... Esses cortes. Quer dizer... Você não quer pegar uma infecção, né? Elas vão... Elas vão... E aí, Ricky. E aí, Dick. Que surpresa. A Tucker parou de comprar escravos. Ah... Lisa, essa é a Ricky. Ela vai... Te levar pra um lugar seguro. Não mudou nada, Dick. O Iron Mike não vai te pagar por essa... Me pagar por... Qual é? Não é... Foi mal. Não é isso que eu quero. Eu não quero uma recompensa, tá bom? Dá pra ficar com ela. Ah... Qual o problema dela? Qual o problema? Ela... Se encrencou com os Reapers. Eu tive que ir. Ai, meu Deus. Oi, Lisa. Oi, eu sou a Ricky. Olha, você gosta de pescar? Eu adoro pescar. É minha coisa preferida no mundo inteiro. Quer pescar comigo? A Ricky tá orinha, cara. É? Vou te falar sobre o Lago Lost. Lá tem a água mais limpa. Que você já viu. E os peixes... Ah, meu Deus. Os peixes pela manhã... Eles pulam... Até aqui. Eu vou te mostrar. Quando formos pescar vai ser divertido. Se segura, tá bom? Pronta? Eu agradeço. O Dick também não ajuda muito, né, velho? Parece que ele fez um monte de cagada pela vida dele. Bom, meu combustível tá bom. Agora eu arrumei confusão com a velha, né? Ou outro top? Deve vir a criança pra outro lugar. Agora a velha vai encher o meu saco. Que eu ajudei a criança. Um cagado... Parece que ele é cheio de rurro. Ahn, cagada não O homem que não tem rolo na vida não é um homem Hã? Ai, vamos pegar uma água aí gente Pode ser água, não dá Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto